Estamos aqui em Suzano, esse é o trem CPTM Aqui a nossa frente é a estação de trem de Suzano Aqui a nossa direita, o centro de Suzano Aqui a nossa esquerda é a estação de Suzano, o trem Aqui a direita já sai para o centro de Suzano Aqui estamos praticamente no centro de Suzano, que é a estação Se faz aqui bem no centro, nessa avenida principal Essa avenida que é uma continuação desde a Penha, ou desde o Brás, sabia? Ela vai em direção até Mujir das Cruzes, não termina Essa mesma avenida Olha aqui a estação de trem, gigantesca Uma estação toda reformada, do outro lado é gigantesca Conheço do outro lado também Essa aqui é a rua Francisco Agenal Glicério Centro de Suzano E isso aqui é a estação de Suzano Estamos saindo aqui do centro de Suzano Estação de trem deixando para trás Aqui o viaduto, quem sai lá da avenida, da rodovia Ayrton Senna E a direita vai, sentido Sandbugi, Brascobas e Praia Litoral Norte Aqui nós vamos dobrar à direita Acessar esse viaduto e sair exatamente do outro lado A avenida continua até Mujir das Cruzes E aqui nós estamos lá de Suzano Ali quem vai para a praia de Riviera De Bertioga Litoral de Bertioga E aqui nós estamos voltando A acessar a outra rodovia E aqui nós estamos voltando 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 Obrigado.